Meus amigos, o Katai tem tanta presença que quando ele chega na classe ele é anunciado pela narradora do anime, nessa cena vemos que o nosso querido Katai estava querendo entregar os chocolates de amizade para o jovem Tadano, mas por causa da sua ansiedade ele teve muita dificuldade de entregar Caso tenha gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e caso queira assistir o anime o nome vai estar na descrição, é nóis e tamo junto Oh, the misery Everybody wants to be my enemy